A bola chega para o Juninho, mandou direto, vai gol! Gol! O do Vasco! Juninho Pernambucano! O herói da Libertadores de 98! Reaparece em 2012 e faz um gol importantíssimo e um gol de craque! Todo mundo esperava o cruzamento e quando o Cunhoi se tocou, olha aí, caiu dentro da rede a explosão de emoção! Está feliz a imensa torcida mas caindo em todo o Brasil, Juninho Pernambucano!